Olá, o Ordem do Dia de hoje destaca o Manifesto pela Ética e contra a Corrupção. O documento foi lançado em ato apartidário e ecumênico na Catedral da Sé e contou com o apoio da população. Quando a sociedade se envolve nas causas, nas questões, ela consegue promover as mudanças. Então que a sociedade assuma esse papel, a responsabilidade é nossa. Quem vai fazer as mudanças no país somos nós. Estudo da ONU aponta que o Brasil perde até 200 bilhões de reais por ano com a corrupção. Cria-se um país em que em lugar de se distribuírem direitos para todos, as pessoas vivem atrás de privilégios. E portanto elas querem foro, elas querem imunidade, elas querem carro oficial, elas querem ser diferentes. O manifesto alerta o eleitor a buscar candidatos ficha limpa, além de acompanhar as atividades dos novos eleitos. Há um sistema falho aí de controle do executivo pelo legislativo e também sistemas falhos de controle do próprio legislativo. Daí a preocupação de determinadas entidades e dentre elas, acima de tudo, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ilustrações em exposição retratam a Era Collor, outro período com denúncia de desvios. 25 anos depois que eu fiz essa amostra, eu fiz aqui em São Paulo, aqui no Museu da República no Rio. Esse material parece que foi feito hoje. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Ordem do Dia, programa da TV Cultura e a OAB São Paulo. A corrupção no Brasil parece desenfreada. Nem mesmo as constantes operações da Polícia Federal contra desvios, superfaturamento de obras e formação de quadrilha intimidam os criminosos para convocar a população a combater esses desmandos, a OAB de São Paulo e a Cúria Metropolitana promoveram um ato apartidário e ecumênico para lançar o Manifesto pela Ética e contra a Corrupção. No lugar de imóveis, dinheiro, muito dinheiro. 51 milhões em cédulas de real e dólar escondidos num apartamento em Salvador, na Bahia. O dinheiro sem origem justificada pertenceria ao ex-ministro Geddel Vieira Lima e ao irmão dele, o deputado federal Lúcio Vieira Lima. Em São Paulo, o ex-deputado federal e então assessor presidencial Rodrigo Rocha Loures foi flagrado saindo correndo de uma pizzaria com uma mala com 500 mil reais. No Rio de Janeiro, joias, imóveis e carros de luxo aparecem nos escândalos políticos envolvendo o grupo do ex-governador Sérgio Cabral. Por trás destes e de muitos outros casos, uma mesma palavra. Corrupção. É, tudo faria do mesmo saco, né? Tá todo mundo junto, então... É bem difícil. Acho que todo mundo é muito igual, né? As pessoas podem até ser boas, mas chegando lá, todo mundo dos mesmos princípios. Falta gente com comprometimento, na verdade. Qualquer um pode se candidatar à política, mas... E aí, chegou lá e faz o quê? Segundo a ONU, o Brasil perde cerca de 200 bilhões de reais por ano com esquemas de corrupção. Esse dinheiro daria para construir mais de 2 milhões e 200 mil apartamentos do Minha Casa Minha Vida, ou ainda 700 quilômetros de linhas do metrô, praticamente 10 vezes a rede metroviária de São Paulo, a maior do país. Também daria para comprar quase 4 milhões de viaturas para a polícia. No Dia Internacional Contra a Corrupção, 9 de dezembro, a Sessão Paulista da OAB e a Cúria Metropolitana de São Paulo realizaram, na Catedral da Sé, um ato em defesa da ética e contra a corrupção. A corrupção traduz o Estado devido a que por dentro não tem inconsistência, não é por nada que a corrupção tenha a ver com podridão. Podridão. Podridão é algo que perdeu a sua qualidade, a sua consistência, aquilo que deveria ser, não é mais. O evento reuniu representantes de várias religiões e teve apoio de mais de 100 instituições. Todos manifestaram o mesmo compromisso com a igualdade, a honestidade e o bem comum. Corrupção significa corações rompidos. Corações rompidos que sofrem e geram sofrimento. Ela não é nova, ela não é algo das terras do Brasil, ela não é algo de um mundo menos educado, ela é algo do ser humano. O manifesto foi lançado para conscientizar a população sobre a importância de votar e fiscalizar os políticos. Cabe nós termos uma participação cidadã, de modo que nós, nossos filhos, possamos ter um país, no qual todos respeitem os princípios básicos e fundamentais da nação. E nossas atitudes cotidianas. Devemos dar exemplo para as pessoas que demonstrem o nosso compromisso com a equidade, a honestidade e o interesse pelo bem comum, e afirmando o nosso compromisso com a ética. Ao mesmo tempo, os poderes constituídos são estados a cumprir o seu dever e não tolerar ilegalidades, especialmente relacionadas à corrupção e justiça por luta. Sejam perpetrados por agentes públicos ou por elementos de iniciativa privada, todos os atos ilícitos devem ser acombatidos com leis mais eficazes, práticas judiciárias aditivas e condição exemplar. No manifesto, lido durante o ato, as entidades citam que o país enfrenta um período difícil na história, em que a ética e os princípios republicanos não têm norteado a ação de nossos representantes e convoca a sociedade a fiscalizar, cobrar, votar e exigir transparência, probidade e moralidade da classe política. O documento exige dos poderes constituídos que não tolerem ilegalidades, especialmente relacionadas à corrupção e desvios de conduta, e que aperfeiçoe as regras para prevenir esse tipo de problema. Também pede que os atos ilícitos sejam combatidos com leis eficazes, prática judiciária efetiva e punição exemplar, e alerta sobre a importância das eleições. Fazemos nesse documento um chamamento a todos, indistintamente, para que possamos fazer o momento cívico, buscando afastar as práticas condenadas da corrupção e alertar para a importância das eleições que se avicinam. Como cidadãos, devemos ser criteriosos das escolhas dos nossos representantes, tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. Esse é o caminho para começarmos a mudar o quadro atual. Escolhermos candidatos que tenham uma vida progresso e ajudada, que sejam capazes e que tenham compromisso com provar de corrupção. A defesa dos valores democráticos, ideais republicanos, com a justiça social e a diminuição das desigualdades existentes. No ranking sobre percepção da corrupção no mundo, da ONG Transparência Internacional, o Brasil ocupa a posição intermediária entre 176 países. Está empatado com a Bielorrússia, China e Índia, próximo da média global, que faz a entidade classificar a corrupção como endêmica. Mas há uma boa notícia. O Brasil está entre os países onde a população se sente mais engajada no combate à corrupção. Uma importância é exatamente nesse sentido. Para tentarmos para esse problema, que é um problema crônico, não é fácil de ser vencido, ele não acaba, não tem como vencer, porque isso está no ser humano. Então o que nós precisamos ter é transparência, possibilidade de fiscalização e o engajamento da sociedade. Quando a sociedade se envolve nas causas, nas questões, ela consegue promover as mudanças. Então que a sociedade assuma esse papel. A responsabilidade é nossa. Quem vai fazer as mudanças no país somos nós. Começar nas nossas práticas privadas, nas nossas relações pessoais, nas nossas relações profissionais e também com as escolhas que fazemos, especialmente o que danja aos nossos representantes públicos. Veja a seguir as relações perigosas entre o público e o privado. A lei de responsabilidade das estatais, que barra a indicação política no comando de empresas do governo. Voltamos já já. A mistura do público e do privado, que em alguns casos resultou em escândalos de corrupção, levou empresas a adotarem regras para combater os desvios éticos. Relações perigosas entre o poder público e as empresas ficaram bem claras em episódios recentes no Rio de Janeiro. Que ele é um mentiroso. Ele dizer que um presente de puxa-saco, querendo me agradar, dar um presente para minha mulher em 2009. Foi desta forma que o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, justificou o anel de 800 mil reais dado a sua esposa Adriana Anselmo pelo empreiteiro Fernando Cavendish, em 2009. Cabral e Cavendish são réus numa ação penal que trata de formação de cartel e fraudes a licitações. À justiça, o empreiteiro disse que presenteou a ex-primeira-dama para garantir a participação da sua empresa nas obras de reforma do Maracanã. A Operação Lava Jato mostrou ao país que contratos para obras e serviços públicos viraram uma fonte de corrupção. As causas do problema foram apontadas pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, durante a Conferência da Advocacia realizada no mês passado em São Paulo. Além de um sistema político que induz ao fisiologismo e à cooptação, ele criticou o patrimonialismo histórico, o oficialismo estatal e a cultura brasileira de querer levar vantagem. E aí cria-se um país em que, em lugar de se distribuírem direitos para todos, as pessoas vivem atrás de privilégios. E, portanto, elas querem foro, elas querem imunidade, elas querem carro oficial, elas querem ser diferentes. E nós precisamos criar um país em que as pessoas queiram ser verdadeiramente iguais. A cultura da desigualdade, ela se manifesta tanto no sábio com quem está falando como na busca do privilégio Farinha Pouca, o meu pirão primeiro. No meu modo de entender, o controle preventivo tem deixado muito a desejar. A pergunta que se faz é a seguinte. Como é que nós abrimos os olhos e, de repente, nos defrontamos com a situação de uma corrupção endêmica, sistêmica, praticamente institucionalizada em níveis estratosféricos? A pergunta é onde é que estavam os órgãos de controle? E aí eu digo todos os órgãos de controle. Controle externo, controle interno, os órgãos de correição, eu diria mesmo o Ministério Público, a Polícia Judiciária. Há uma série de causas que criam um ambiente favorável à corrupção. Uma dessas causas é um sistema falho, que deixa muito a desejar de controle, especialmente do controle preventivo. Nos últimos anos, novas leis contribuíram para tornar mais saudável o ambiente empresarial. Com a Lei Anticorrupção sancionada em agosto de 2013, empresas passaram a estabelecer regras de compliance, um termo em inglês que representa uma espécie de manual de boas condutas. Na prática, o compliance cria um canal de comunicação da diretoria com o funcionário. É por este canal que práticas irregulares, como aceitar ou oferecer propina, podem ser denunciadas. A ideia é prevenir casos deste tipo, protegendo a empresa, os funcionários e os próprios clientes. No caso de desvios de conduta, para definir a punição, a lei prevê que será levada em conta a existência de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e à aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta. Temos aí leis boas e que sempre comportam um aprimoramento. As leis podem ajudar e ajudam muito. mas o problema é que as leis por si só, elas não têm o condão de mudar o caráter dos homens. Ao prever punições graves para funcionários, diretores e para a própria empresa, a lei anticorrupção mudou a perspectiva do combate aos crimes contra a administração pública. Mas não foi a única. As leis da transparência de 2009 e de acesso à informação de 2011 deram ao cidadão novas armas para fiscalizar os governos e órgãos públicos. Hoje é uma obrigação básica de todos os órgãos públicos permitirem o acesso às suas receitas, às suas despesas, aos seus contratos, a quanto é pago em termos de remuneração aos agentes públicos. Então, todas as informações detidas pelos órgãos, elas precisam ser disponibilizadas, precisam ter o seu acesso facultado sem a possibilidade de exigir motivação, justificativa. Hoje a legislação afasta esta possibilidade de haver uma barreira ao se exigir uma justificativa para o acesso àquela informação. O advogado reconhece a importância das novas leis, mas lembra que a publicidade dos atos públicos sempre foi um princípio constitucional. Há um sistema falho de controle do executivo pelo legislativo e também sistemas falhos de controle do próprio legislativo. Daí a preocupação de determinadas entidades e dentre elas, acima de tudo, da Ordem dos Advogados do Brasil, de discutir o problema. E para procurar encontrar mecanismos que possibilitem o aprimoramento da legislação e outras iniciativas que possam fazer com que a prevenção e o combate à corrupção seja a cada dia mais eficaz. Meu nome é Letícia, eu gostaria de saber se comprar CD pirata é corrupção. Quem vendeu e quem produziu o CD pirata cometeu o crime de violação de direito autoral e quem o comprou cometeu o crime de receptação. Esse crime de receptação é um crime contra o patrimônio. É diferente do crime de corrupção, que é um crime contra a administração pública. Então, se nós alargarmos muito o conceito de corrupção, qualquer ilícito poderia ser denominado de corrupção e isso não parece ser o mais adequado. Então, nessa hipótese específica, nós temos um crime de receptação, que é um crime contra o patrimônio não idêntico àquilo que se defende, àquilo que se tutela nos crimes contra a administração pública, tal qual a corrupção. Para combater as indicações políticas, foi criada a Lei de Responsabilidade das Estatais. Fique por dentro. A Lei de Responsabilidade das Estatais, sancionada no final de 2016, inviabiliza a indicação política para a administração ou o conselho dessas empresas. Segundo a norma, pessoas com atuação partidária ou com cargos políticos só podem assumir o comando das estatais se estiverem afastadas da vida política há pelo menos três anos. Vínculo com a organização sindical também é proibido. A lei diz também que os membros do conselho precisam ter experiência profissional de no mínimo dez anos no setor público ou privado na área de atuação da empresa. Quatro anos ocupando cargos de direção, chefia, comissão ou função de confiança em empresa de porte ou ser docente ou pesquisador. meu nome é Marina se o corrupto devolve o dinheiro o processo acaba? Se o sistema normativo brasileiro ele prevê uma série de instrumentos aptos à defesa da administração pública à defesa do patrimônio público e ao combate à corrupção em sentido lato. Então nós temos diversas ações muitas vezes as pessoas pensam que tudo vai se resumir ao âmbito criminal mas não nós temos por exemplo a possibilidade de ações de improbidade ações civis públicas ações civis ressarcitórias ações populares então nós temos aí uma grande gama de instrumentos de arcabouço legislativo apto a combater a corrupção. Ainda que o agente devolva o dinheiro no curso de um desses processos qualquer desses que eu mencionei haverá ainda o interesse do Estado de dar prosseguimento à ação contra ele em virtude do ato desonesto que ele cometeu o mero fato da desonestidade da violação à moralidade da violação à propriedade é suficiente para ensejar o prosseguimento da ação em curso seja ela de natureza penal seja ela civil ou ainda que se trate de um processo administrativo. Veja a seguir as ilustrações na imprensa que acompanharam o andamento das investigações contra o então presidente Fernando Collor é o nosso próximo assunto. A artista plástica Laura Cardoso Pereira revela um pouco da era Collor através de ilustrações e esse trabalho está em exposição aqui em São Paulo. No centro da sala um terno com os bolsos cheios de notas de real Nas paredes ilustrações que mostram o Palácio do Planalto em Brasília com personagens da Disney Um gavião levando embora do Congresso Nacional um saco cheio de dinheiro Um touro espanhol atacando a bandeira do Brasil As obras são da artista plástica Laura Cardoso Pereira que ilustravam a coluna do jornalista Marcos Sacorreia na década de 90 Trazer para as pessoas uma coisa visual do que acontece que vai além do texto porque o texto é maravilhoso é ótimo mas o visual é o primeiro que chama A exposição foi dividida em duas partes A primeira tem obras que misturam colagens com técnicas de aquarela e pastel seco o que provoca um efeito tridimensional Da época que o color estava separando da mulher e o planalto estava meio na corda bamba então eu usei a aliança para representar a corda bamba e as alianças que se vão A segunda parte é composta por instalações que interagem com as imagens A ideia de fazer a mostra foi exatamente isso eu falei gente 25 anos depois que eu fiz essa mostra eu fiz aqui em São Paulo que é o Museu da República no Rio esse material parece que foi feito hoje tirando só alguns personagens que continuam na política mas que não são o foco principal da política para as pessoas perceberem sabe que infelizmente as coisas parecem que não andam continuam iguais A exposição Era 90 Fica no Centro Universitário Maria Antônia na USP até o dia 28 de janeiro de 2018 e pode ser vista de terça a domingo das 10 da manhã às 6 da tarde a entrada é gratuita Estamos encerrando mais um Ordem do Dia na semana que vem vamos trazer momentos importantes para a advocacia este ano Ordem do Dia programa que une a TV Cultura e a Ordem dos Advogados do Brasil Sessão São Paulo Tchau Boa semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto